Salmo 37,4, vamos lá? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mais uma vez, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O versículo 5 diz o seguinte, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu tenho convicção que o Espírito de Deus vai me usar para ministrar uma palavra, uma palavra de consolo, de exortação, de cura, de transformação para a sua vida. Amém, amado? Portanto, eu quero pedir a você para que você ore a Deus, pedindo ao Senhor Deus, abra o meu coração, abra os meus olhos para que eu possa ver nesta noite aquilo que tu tens para a minha vida. Você não veio aqui nesta noite por um acaso. Você não ligou aí, clicou aí neste vídeo no YouTube por um acaso. Então, abra o teu coração, porque o Espírito Santo de Deus vai me usar para falar contigo. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Este é o nosso tema nesta noite. Não tem coisa tão maravilhosa para um pai, para uma mãe, quando conta com o filho obediente. É ou não é? Aqui nós temos muitos pais nesta noite. Eu sou pai de duas meninas. Moças. E não tem coisa tão maravilhosa. Apaziga a alma da gente, traz paz. Quando você fala algo e o seu filho obedece, você dá uma direção e ele aceita. Por outro lado, não existe algo que angustia, que entristece o coração de um pai, de uma mãe, quando tem um filho com Tomás. Um menino rebelde. Uma moça difícil. Por isso que a Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam o quê? Ditosos, prósperos. E a vontade do nosso Pai Celestial, do nosso Deus, é que nós façamos a vontade dele. É que eu e você, como filhos deste pai amoroso, provedor, cuidador, sustentador, é que nós o agrademos. Esse é o desejo dele. A Bíblia fala que Noé, aqui em Gênesis, Deus achou graça em Noé. Era um homem temente a Deus. A Bíblia diz quando Jesus, Pedro, João, eles estavam lá no monte da transfiguração, lá estava Moisés, Elias. E eles ouviram a voz do céu. Este é o meu filho em quem eu tenho o quê? Em quem eu tenho prazer. Abraão agradou tanto a Deus, tanto a Deus, que a Bíblia fala que Abraão foi amigo íntimo de Deus, ao ponto de Deus segredar a Abraão algumas coisas do seu coração, da sua intimidade. Então, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tem pessoas aqui, a maioria de nós, tem desejos. Tem gente aqui que tem desejo de ter sua casa, desejo de casar, desejo você tem jovem de fazer este curso tão sonhado. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. A Bíblia conta a história de Ana. Ana era estéreo. Nutriu um sonho de ter filhos. Ou um filho, e Deus lhe deu filhos. Sendo assim, queridos, preste atenção, porque Deus está me usando pra ministrar esta palavra ao teu coração. Agrada-te do Senhor. Agora, o que é agradar do Senhor? O que significa agradar do Senhor? É agradar daquilo que Ele faz. E nem tudo aquilo que Ele faz é bom na perspectiva nossa carnal, egocêntrica. Deus faz coisas que no presente momento traz a tristeza, a angústia no nosso coração. Nem tudo que Deus faz faz no primeiro momento aos nossos olhos é algo bom é algo que nos agrada porque esta é a tendência pecaminosa minha e sua de querer que Deus faça aquilo que nós desenhamos que nós traçamos e na verdade Deus é livre Deus é Deus Ele tem a maneira dEle de agir e Ele age conforme a vontade sua dEle então agrada-te do Senhor é agradar daquilo que Ele faz ainda que seja ruim ainda que possa nos desconcertar nos deixar desconfortados aqui tem um casal nesta noite eu não quero citar o nome deles eles foram trabalhar na cidade e lá na instituição que eles estavam trabalhando eles foram humilhados caluniados desprezaram eles eles ficaram sem solidariedade chegaram ao ponto de adoecerem pela luta pela privação que eles passaram naquela cidade e eu os acompanhei foi difícil foi uma luta é assim que de vez em quando nós somos colocados e essa semana estávamos reunidos aqui um grupo e a esposa testemunhando sobre isso nos compartilhou o seguinte pastor Eugênio apesar do que sofremos apesar daquilo que nós passamos mas nós somos gratos a Deus e entendemos que foi Deus que estava agindo para amadurecermos e nós tivemos o privilégio olha o que esta mulher de Deus disse isso é maturidade ela disse nós tivemos o privilégio de sentir na pele na alma aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passou por nós o que nós passamos é infinitamente menos do que ele passou por nós foi humilhado foi desprezado isso é maturidade talvez você está aqui nessa noite passando uma luta com a tua filha uma situação difícil com teu filho você está vivendo uma guerra abra os teus olhos nessa noite peça a Deus para que abra os teus olhos para que você entenda que ele está trabalhando e o trabalhar dele o agir dele no início não vai nos nos fazer sentir bem em alguns em algumas questões olha o que aconteceu com José José um homem de Deus um jovem foi invejado pelos seus irmãos venderam para os mercadores do Egito José se tornou lá trabalhando na casa de Potifar foi caluniado pela mulher de Potifar que queria dormir com ele mentiu a respeito dele o Potifar mandou prendê-lo ele foi humilhado quando os irmãos sabem que ele se tornou príncipe do Egito depois de interpretar o sonho de Faraó e quando passou bastante tempo que os irmãos dele foram para o Egito para buscar mantimento e quando foi revelado que ali estava José o irmão que eles haviam vendido eles caíram a cara de vergonha ficaram angustiados eles pensaram que José ia tratá-los com vingança com ódio ia acabar com a raça deles mas olha a maturidade de José José entendeu que era Deus que estava conspirando era Deus que estava agindo era Deus que estava trabalhando e José falou com eles assim olha não preocupem não não fica aí se martirizando não fica aí com o coração amargo com esse ressentimento foi Deus que estava agindo isso que significa povo de Deus agrada-te do Senhor José perdoou seus irmãos José entendeu que a mão de Deus estava agindo isso que você está passando entenda como propósito como propósito de Deus Romanos capítulo 8 versículo 28 diz o que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração agrada-te do Senhor é agradar daquilo que ele faz e eu volto a falar nem tudo aquilo que ele faz vai nos agradar vai trazer alegria ao nosso coração porque nós temos nós somos mesquinhos pequenos demais maus somos cheios de picuinhas nessa noite você vai falar com Deus Deus muito obrigado agrada eu quero agradar do Senhor do que o Senhor está fazendo louvado o seu teu nome eu te agradeço pela prova eu te agradeço pela perda eu te agradeço por esta situação que eu estou vivendo constrangedora louvado seja o teu nome amém povo de Deus agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração segundo lugar agradar do Senhor é fazer a vontade dele é aceitar a vontade dele oração que o Senhor Jesus nos ensinou em Mateus 6 oração do Pai Nosso quando chega aquele momento que diz seja feita a tua vontade assim na terra como é lá nos céus a vontade seja como o Senhor já traçou meu Deus a vontade de ser estabelecida na minha vida tem que ser do Senhor foi isso que o nosso mestre viveu no Getsemane Jesus foi pro Getsemane e a agonia que ele viveu o sofrimento o peso que estava sobre Jesus o Getsemane era o jardim do Getsemane era o lugar da prensa já falei com vocês aqui sobre a prensa a moenda que existia lá de fazer o mais puro azeite e lá estava o nosso mestre o nosso Senhor sofrendo por mim e por você naquela agonia chega um momento que ele diz pai se possível se for possível passa de mim este cálice que eu não beba contudo faça-se a tua vontade os pregadores da teologia da prosperidade os pregadores hoje ou muitos e principalmente da prosperidade só tem pregado que você consegue que você vai vencer se você não conseguiu é porque você tem pecado é porque você não tem fé e não aceita você dizer seja feita a tua vontade mas é isso que nós aprendemos com o nosso mestre pai se possível passa de mim este cálice o cálice da dor o cálice do sofrimento o cálice da traição o cálice da negação se for possível passa de mim eu entendo meus irmãos naquele momento Jesus no limite da sua humanidade porque ele era homem 100% homem e não utilizou nada como Deus era Deus mas ele não usou não usurpou ele aceitou e foi levado como homem para sofrer por mim e por você e ele chega ao ponto de dizer ou certamente ele diz para o pai pai o sofrimento para o homem é difícil que peso eu estou vivendo pai o que o ser humano vive o limite e se for possível minha possível passa de mim este cálice que eu não beba contudo faça-se a tua vontade e o pai não fez a vontade do filho o pai fez a vontade dele e é preciso aprendermos que tudo que Deus faz é bom é agradável é perfeito a vontade dele é boa agradável e perfeita agrada-te do Senhor agradar do Senhor é estar debaixo da vontade dele e aceitar a vontade dele porque aquilo que ele faz é melhor ele conhece o nosso futuro ele sabe o dia da manhã por mais que o meu coração e o teu coração tenha projetos o coração do homem faz planos mas é Deus que sonda o coração e há caminhos que para mim para você parece caminho bem de sucesso e iremos dar tudo certo mas no final lá está um buraco que vai desgraçar a minha vida a minha família agrada-te do Senhor lá Jesus viveu os momentos terríveis de escuridão chegando ao ponto dos gemidos de Cristo por mim e por você os seus poros exalavam suor mas sangue é isso que ele viveu então nessa noite que você possa dizer para o Senhor seja feita a tua vontade está difícil minha irmã aguenta um pouquinho mais está difícil irmão olha Deus está neste negócio e quando eu falo que Deus está neste negócio eu não estou dizendo negócio da sua empresa na perspectiva do que você vai fazer mas estou dizendo neste negócio nesta luta nessa privação nessa dificuldade que você está vivendo tudo isso está contribuindo para gerar em você o caráter dele tudo isso está contribuindo para que você seja maduro seja maduro madura e conheça a santidade dele tem uma uma música que há trinta anos eu cantava lá em Brasília nas igrejas quero fazer aqui uma capela e a música diz amado senhor se por vezes eu não podia entender o teu querer perdoa-me pois só cumpri do meu presente mas tu sondas meu amanhã os meus pés vacilam no caminhar e às vezes fico sem direção ó senhor ensina-me esperar esperar e nunca desesperar abra os meus olhos eu quero ver quero confiar seguro em ti Senhor ó senhor ensina-me esperar esperar e nunca desesperar abra os meus olhos eu quero ver quero confiar seguro em ti Senhor glória a Deus amados irmãos agrada-te do senhor agradar do senhor é confiar nele o versículo que nós lemos se você lê os versículos posteriores diz entregue o teu caminho ao senhor confia nele e o mais ele fará descansa no senhor e espera nele quantas quantas vezes irmãos como diz a música nós não conseguimos entender se por vezes ó Deus e eu não posso entender o teu querer perdoa-me pois só compreendo que o meu presente é claro é o que está adiando os nossos olhos nós estamos presos irmãos por um tempo por espaço por circunstâncias Deus não Deus sabe o meu amanhã e o seu amanhã muitas vezes nossos pés vacilam e ficamos sem direção é ele que vai nos direcionar é ele que vai te dar direção é ele que vai fazer você seguir caminhar é confiar nele você vê que nessa noite Deus está me usando querido para dizer para você que você perdeu o emprego você está vivendo essa crise é uma chance que Deus está te dando para você crescer para você conhecê-lo tem horas permita-me dizer isso aqui irmãos tem horas que Deus vai tratar com a gente de uma maneira dura e quando Deus vai tratar comigo com você ele não pede licença tem horas que ele avisa mas tem horas que ele não avisa tem horas que Deus vai nos intimar uma intimação coercitiva coercitiva igual agora o mundo da Lava Jato da Lava Jato intima é uma intimação coercitiva tem de vir vem acabou manda a polícia federal lá tem horas que Deus faz isso conosco tem horas que Deus tem que nos parar sabia disso irmão você trabalha 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 e só fica pensando trabalhar 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 quando vem a crise está preocupado meu Deus o que vai acontecer Deus está no controle e tem horas que Deus vai permitir você quebrar até parcialmente está repreendido pastor vai nessa é uma luta uma enfermidade permita-me dizer isso aqui irmão tem pessoas que só uma situação onde Deus vai tocar na carne onde Deus vai tocar nos bens onde Deus vai agir da maneira dele ele tem a maneira dele de agir e tem hora que a gente treme a gente estremece a gente reclama murmura xinga vou sair da igreja não quero saber confia no senhor meu irmão a bíblia diz o salmo aqui olha uns confiam em carros outros em cavalos nós porém nos gloriaremos e confiaremos no senhor porque é do senhor que vem a direção do senhor é que vem a providência é do senhor que vem o livramento é do senhor que vem a libertação é do senhor que vem a resposta para as nossas vidas louvado seja o nome do senhor irmãos agrada-te do senhor e ele satisfará os desejos do teu coração e vai ter momento que aqueles sonhos nossos aqueles projetos aqueles desejos vão sair porque nós vamos dar lugar aos desejos dele porque os desejos dele os sonhos de deus são maiores do que os nossos louvado seja o nome do senhor irmão nós temos de aprender com jor o fiel jor chegou o momento as perdas de jor perdeu os bens as empresas perdeu então seus filhos depois foi acometido uma enfermidade jor se tornou uma ferida a mulher de jor desesperada falou assim olha amaldiçoa este teu deus e morre quantas vezes nós falamos mal dessa mulher de jor mas o sofrimento que esta mulher teve e eu gosto sempre de dizer que esta mulher em meia luta ao sofrimento do seu marido ela não sai fora ela não desistiu do casamento ela não desistiu dele ela não desistiu ela ficou firme tem mulher aí cara que casa quando o marido entra na uma crise financeira fale ela abandona quando quando o marido fale ela abandona tem homem quando a mulher adoece está precisando mais do que nunca dele nos momentos mais terríveis mais difíceis de dor ele abandona a família esta mulher não ela ficou lá então eu quero falar com você nesta noite minha irmã continua com teu marido ajude teu marido esteja com ele corta os gastos Deus vai honrar vocês receba essa palavra nesta noite em nome de Jesus e chegou o momento que o justo Jó disse nós temos recebido de Deus o bem e porque não podemos também receber o mal isso é fé irmãos nós precisamos de conhecer o caráter deste Deus não o caráter apresentado pela teologia da prosperidade mas o caráter apresentado aqui na Bíblia nos 66 livros quem este Deus é como ele age como ele trata conosco o que ele quer de cada um de nós agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração mas eu quero falar mais agradar do Senhor é obedecer a palavra dele é obedecer a palavra dele Deus apareceu a Abraão em Udos Caldeus e disse para Abraão sai da tua terra da tua parentela vá para a terra que eu te mostrarei seja tua bênção eu pergunto para os irmãos nesta noite Deus revelou para Abraão ou Abraão qual era o lugar não mas Deus falou saia mas Deus onde é Deus pensa Abraão perguntando onde é Deus qual é o lugar me mostra aí Deus me colocar aqui no GPS Deus pegou e falou sai não interessa sai é isso que Deus está me usando para dizer para você nessa noite Deus está me usando para dizer para você sai sai da tua casa da tua terra da tua parentela vá para a terra que eu te mostrarei Deus quando fala para sair saia é ele que vai prover é ele que vai te sustentar eu me lembro quando eu tinha o chamado de Deus para o ministério da palavra nós havíamos casado eu estava em januária e eu fiquei preocupado Deus o que eu vou fazer quem vai me sustentar no seminário os cinco anos e numa madrugada Deus usou a vida de Abraão quando Deus disse vá porque já providenciei tudo enquanto isso Deus estava conspirando o Deus que tudo sabe o Deus que tudo vê o Deus que tem um controle de tudo o Deus que antes de todas as coisas existirem ele já havia traçado e determinado os nossos dias ele pegou minha soda aqui no norte de Minas de Matrona levou lá para Alias Fausto em Campinas com os meus cunhados e lá eu fiquei em casa e fiz o seminário e Deus cuidou de mim escuta meu irmão olha Deus te chamou para o ministério confia nele foque é o que eu tenho falado aqui com os irmãos que tem sentido chamado foque não fica fazendo mil coisas foque eu aproveito também para você que está fazendo aqui o curso querendo fazer direito odontologia medicina o curso que você quer fazer engenharia civil o curso que você está fazendo pedagogia sociologia o que você for fazer foque não queira fazer tudo você não é Rui Barbosa então é isso meu irmão é obedecer Abraão obedeceu é obedecer obedecer aquilo que Deus está determinando para você fazer obedeça a palavra de Deus sabe qual o problema hoje e quem sabe é o problema seu que vem aqui nessa noite tem pessoas que só procuram Deus para receber as suas bênçãos pessoas que só querem as bênçãos de Deus e aí surgem as comunidades as igrejas prometendo curas prometendo bênçãos eu já falei aqui já que vai chegar um dia que pessoas vão chamar o PROCON para Deus é isso mesmo aí as pessoas só vão querer bênçãos querer bênçãos já aconteceu uma vez aqui eu orar aqui no final vem uma família vem alguém e perto de mim orar eu oro pastor Deus revelou para o senhor alguma coisa as pessoas só querem isso muitos revelação o que Deus revelou aí será que eu vou conseguir só quer pensar em prosperidade Deus não trabalha desse jeito você precisa meu querido obedecer este Deus não é ter bênção de Deus tem pessoas que não quer compromisso com Deus só quer as bênçãos de Deus mas não quer compromisso com Deus da bênção Deus está me usando para falar contigo nessa noite é Ele que cuida de ti é Ele que te sustenta é Ele que está na direção da tua vida e se você está sendo privado passa nessa luta você está passando nessa situação difícil da sua casa agrada-te do Senhor fala com Ele muito obrigado Deus agradeça ao Senhor louve ao Senhor agrada-te do Senhor é louvá-lo por tudo é agradecê-lo é aquilo que o apóstolo Paulo diz aqui em Tessalonicenses em tudo dá graças porque é a vontade de Deus em tudo dá graças é agradecer a Deus pelas perdas pelas lutas pela enfermidade pelo desemprego pelo filho rebelde que loucura pastor é assim irmão é assim a palavra do Senhor nos ensina que em tudo devemos dar graças se nós queremos agradar do Senhor é agradar daquilo que Ele faz e quando nós agradamos daquilo que Ele faz é reconhecer é adorá-lo é dizer a Ele glorificado o seu teu nome Deus tu és o Deus que tem o controle eu estou aqui na brecha eu estou aqui esperando uma resposta do Senhor e se o Senhor der uma resposta sim glorificado seja o teu nome e se o Senhor disser não louvado seja o teu nome aí eu quero terminar agrada-te do Senhor é ser liberal como Ele foi e é Deus não mandou para morrer numa cruz por nós um anjo um querubim um serafim ele mandou o melhor que ele tinha ele foi liberal Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito uma das coisas que agrada o coração de Deus e que desperta Deus desperta o olhar especial de Deus para com cada um de nós é quando nós somos generosos quando somos generosos a Bíblia diz aqui em Atos 20 versículo 30 a melhor coisa é dar do que receber seja generoso generoso com a casa de Deus devolvendo seus dízimos e ofertas e se você ficar ouvindo estes ímpios que estão dentro da igreja dizendo que não precisa entregar dízimo não precisa ofertar você tem sua fé meu querido entregar o dízimo devolver dízimo ofertar é a expressão de um coração generoso quebrantado a Bíblia diz que Davi ele deu 131 e uma toneladas de ouro para construir o templo 306 quilos de prata menos o bronze que eu não sei quanto foi Davi falou assim eu vou dar das minhas posses do que eu tenho do que é meu para o meu Deus por isso que eu fico vendo porque Davi era um homem segundo o coração de Deus porque Davi era generoso Davi era um homem bom era um homem que tinha liberalidade seja uma pessoa bondosa generosa abençoa sua igreja abençoa o seu pastor você que está aqui nessa noite abençoa o seu pastor lá você está aqui nos visitando seja bem-vindo mas seu lugar olhando este mundo ele viu grande multidão andando sozinho sem nada na mão sua vida foi rosa vermelha cravada na cruz quem passou por ele sentiu compaixão a rosa murchando e sangrando se esvaindo em dor perdendo a dor sem respiração mas o seu perfume se apega a mão que esmagou e quem a ferir conseguiu perdão agora seu sangue vertendo caindo no chão três dias morrendo oh que solidão no terceiro dia o mundo encheu-se de flores e a rosa vermelha de novo brotou Jesus é o lírio dos vales rosa de sarô até seus espinhos são marcas de amor agora ele vive a plantar um grande jardim e se você quiser se você quiser serás uma flor uma flor agora seu sangue vertendo caindo no chão três dias morrendo oh que solidão oh que solidão terceiro dia o mundo encheu-se de flores e a rosa vermelha de novo brotou Jesus Jesus é o lírio dos vales rosa de sarô até seus espinhos são marcas de amor agora ele vive a plantar um grande jardim e se você quiser e se você quiser e se você quiser serás uma flor e se você quiser é o lírio dos vales a rosa de sarô até seus espinhos são marcas de amor agora ele vive a plantar um grande jardim e se você quiser serás uma flor serás Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares o altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser ele controlar. Só então, as de o meu, meu Senhor, tem poder, quando tudo deixares o altar. Maravilhas de amor, te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder, te virá a socorrer, quando tudo deixares o altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser ele controlar. Só então, as de ver, que o Senhor, tem poder, quando tudo deixares o altar. Sem orares, porém, sem o teu coração, a paz do Senhor te dá. Foi por Deus, não senti, medo a alma se abrir, e tudo deixando o altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser ele controlar. Só então, as de o meu, meu Senhor, tem poder, quando tudo deixares o altar. Então, preste muita atenção. As pessoas irão esquecer aquilo que você disse. É, as pessoas irão esquecer aquilo que você fez. Muitas vezes, pelo corre-corre da vida, pelas dificuldades, as pessoas irão esquecer. Mas, as pessoas jamais irão esquecer como você as fez sentir. Portanto, ame as pessoas. As pessoas querem serem amadas, valorizadas. Invista tudo o que você puder nas pessoas. Mas, as pessoas estão esperando de mim e de você, que nós, ou as valorizemos, que nós possamos amá-las. Invista nas pessoas. O que você puder fazer, faça. Resgate. Dê uma chance àquela pessoa. Dê uma chance ao seu funcionário. Dê uma chance àquela pessoa que está perto de você, mas que nunca teve uma oportunidade. Sabe aquela pessoa que você deu uma oferta para ela? Sabe aquela pessoa que você ajudou no momento mais difícil da vida dela? Ela nunca, nunca vai esquecer. Quando nós estamos necessitados de algo. E quando alguém nos ajuda. Quando alguém investe em nós. Nós não esqueceremos. Eu tenho aqui. lembranças de pessoas que me são caras pelo que elas fizeram. Nos momentos difíceis da minha caminhada, elas estavam ali. Acreditaram em mim. Confiaram em mim, apesar de muitos jogarem pedras. Faça isso. E olha, agradeça todas as dificuldades que você está enfrentando e enfrentou. Se não fosse por elas, você não estaria saído daquele lugar lá. As facilidades nos impedem de caminhar. Olha, mesmo as críticas nos auxiliam muito. E se o momento está sendo de crise aí, não te perturbes. Segue. Sirva. O mundo não acabou. Todos os dias as misericórdias do Senhor têm se renovado da sua vida. Então, siga em frente. Serve. Ora. Espere que suceda o melhor. Queixas, gritos, mágoas. São golpes em ti mesmo. O que é preciso, e Deus está me usando para falar para você. Silencie. E abençoa. Silencie. E abençoa. Deus nos concede a cada dia. Uma página de vida. De vida nova. No livro aí do tempo. Aquilo que colocarmos nela. Corre. Por nossa conta. Está entendendo? Talvez você está triste. Porque alguém te machucou. Alguém te ofendeu. Agora sabe qual é o pior? E você, talvez, ficaria mais triste. A águia é usada como símbolo dos que confiam em Deus. Este brilho é intenso e intensamente desde a sua origem. As águia podem levar um ano para voar sozinha. As águias podem levar um ano para voar sozinhas. As águias não. Elas estão sempre sozinhas. Elas ficam no alto, olhando o azul infinito. Não tenha medo de ficar só. Geralmente, o cristão anda na contramão da vida. Voe alto, embora os que voam alto não sejam compreendidos. São, em vez disso, temidos, criticados e muitas vezes condenados. O que fazem as águias quando as tormentas vêm? Elas se escondem, abrem as suas asas e a enfrentam corajosamente. Elas sabem que, acima das nuvens escuras, da tempestade e dos choques elétricos, o sol brilha. Na Escritura Sagrada, lemos que os que confiam em Deus renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nesta luta terrível, as águias podem perder penas e ferir-se. Mas não temem e seguem em frente. Depois, enquanto todo mundo fica às escuras, elas voam vitoriosas, em paz, bem no alto. Finalmente, as águias também morrem. Mas eu pergunto, alguma vez você achou os restos mortais de uma águia? Nunca. Sabe por quê? Porque quando sentem que chegou a hora de partir, elas não se lamentam, não ficam com medo e voam tão alto o quanto podem. As águias procuram com os olhos o pico mais elevado, retiram as últimas forças de seu corpo cansado. E voam aos picos inatingíveis. Lá esperam, resignadamente, o momento final. Até para morrer, as águias são extraordinárias. Talvez foi por isso que o profeta Isaías comparou os que confiam em Deus com as águias. Quem sabe você não tenha hoje, diante de si, um dia cheio de desafios. Alguns deles podem parecer impossíveis. Mas lembre-se, lembre-se de descansar na paz do nosso Deus. E depois, partir para a luta como quem vai para uma festa, sabendo que além da tormenta, o sol estará lá, brilhando. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu. Como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha cruz Levarei, eu também, minha cruz Até por uma coroa trocar Desde a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao calvar Ao calvar Humilhante Humilhante Mas churro Essa cruz Tem pra mim Atrativo Sem fim Porque nela Jesus Jesus me salvou Sim, eu amo Eu amo a mensagem da cruz Eu amo a mensagem da cruz Coroa Coroa, 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 troca Esta cruz Padeceu Padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar-me o perdão Mas me alegro Mas me alegro na cruz Dela vem Graça e luz Para minha Santificação Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei Levarei Eu também Minha cruz Minha cruz Deporou A coroa Trocar Eu aqui Com Jesus A vergonha E a dor Quero Quero sempre Levar E sofrer Cristo Vem Me buscar E com Ele No lar Boa parte Da glória De Levar Sim, eu amo A mensagem Da cruz É morrer Eu a vou proclamar É morrer Eu a vou proclamar Vem-me aqui, até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. Mágoas, ressentimentos e perdão. O pior já aconteceu, não tem jeito. Fazer o quê? Agora é deixar que doa, que sangre, até o limite do não sei mais o que fazer, ou não aguento mais. Em algum momento, você vai ter que retornar sua vida. E é bem melhor que faça isso depressa. Você precisa entender que a vida é muito curta e ela tem que seguir adiante. Então, reúna o resto do que sobrou e num esforço sobre-humano, ensaie um recomeço. Primeiro, peça a ajuda de Deus. Depois, decididamente, resolva jogar fora todas as mágoas, ressentimentos e exercer o seu direito santo de perdoar. Perdoe a todos que, querendo ou não, lhe ferirão. Faça um exercício de memória. Procure se lembrar de um por um. Não omita ninguém. E não se esqueça de que você é a primeira pessoa que precisa do seu perdão. A seguir, ore por essas pessoas. Faça afirmações sobre o perdão que você está liberando. Se for uma coisa possível de fazer, procure a pessoa pessoalmente ou faça uma ligação para ela. Não puxe conversa. Vai diretamente ao assunto. Fale algo mais ou menos assim. Estou te ligando, procurando para lhe dizer que eu te perdoo por tudo quanto você me fez. Somente isto. E depois disso, não se preocupe com o que vai acontecer. Você fez a sua parte. Deixe o resto com Deus. Ore para que o seu perdão seja verdadeiro, efetivo. Feito isso, vai ver que está mais leve e que a hora chegou de pôr os pés novamente no caminho. O tempo de recomeçar chegou. É hora de retomar os sonhos, os projetos. É hora de dizer Bom dia, vida! Oséias Lidório E aí E aí Obrigado.